Oragado Agro, oferecimento IHARA, agricultura é a nossa vida. IHARA Consórcio Magi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Engi, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Embate entre Moraes e Musk entra em uma nova semana. Contas da Starlink estão bloqueadas há sete dias no Brasil e aumenta o temor de impacto em conectividade em áreas rurais. No clima, o Semadem, que é um órgão do governo, diz que o Brasil passa pela pior seca em 50 anos. A gente vai entender as projeções do PHD em meteorologia Luiz Carlos Molion e saber quais culturas agro podem estar em risco. Tem mais na política. Quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados? Construtoria aponta os favoritos e as conexões deles com o agronegócio. Aumenta a oferta de animais e o consumo de carne bovina deve atingir recorde neste ano. Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O embate entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o bilionário Elon Musk entrou em mais uma semana. As contas da Starlink estão bloqueadas há sete dias no Brasil e setores do agro temem impacto em conectividade em áreas rurais. O acesso à internet via a Starlink no Brasil pode ser afetado, mas ainda não está claro se o bloqueio das contas bancárias da empresa pelo STF resultará em uma interrupção dos serviços. Embora a decisão judicial afete as finanças da Starlink, a conectividade continua dependendo da operação técnica dos satélites e da infraestrutura local. O serviço tem sido fundamental, especialmente em áreas rurais e remotas do Brasil, áreas do agronegócio. Mas a persistência do bloqueio pode causar problemas no futuro. Se as sanções financeiras continuarem ou forem intensificadas, há um risco de interrupção desse serviço, já que a operação depende também de recursos financeiros para manter a infraestrutura. Uma pesquisa realizada pela Atlas Intel ouviu a opinião dos brasileiros sobre o embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Entre as várias questões feitas, a gente destaca aqui a pergunta sobre o bloqueio das contas bancárias da Starlink. 55,1% disseram que a decisão se trata de abuso de poder, enquanto 44% acham que a decisão é justificada. A pesquisa ouviu 1.617 pessoas entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Vamos, a partir de agora, analisar esse embate entre Musk e Moraes e todas as repercussões desse tema na comunidade agro. A Flávia Lefebvre é advogada especialista em telecomunicações, direitos do consumidor e digital. Nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada e olá a todas e todos. Obrigada, Flávia. André Marciglia, advogado constitucionalista, também é nosso convidado para esse painel. André, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Tudo bem, Kelly. Prazer falar contigo e todos os espectadores. Muito obrigada a vocês pela companhia. E Flávia, eu quero começar com você a primeira pergunta. A gente está entrando em mais uma semana, já são sete dias de bloqueio das contas da Starlink. Que tipo de repercussão isso já traz e quais são os próximos passos, as alternativas jurídicas para a Starlink evitar, por exemplo, uma interrupção dos serviços aqui no Brasil? Bom, pelas informações que nós temos, a Starlink já informou que iria cumprir a decisão de suspender o X aqui no Brasil. Porque, a princípio, ela teria informado que não cumpriria a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o bloqueio, né? E, diante disso, eu imagino que é possível, em recursos que ainda serão julgados essa semana, que o ministro Alexandre de Moraes, ouvindo outros ministros do STF, possa suspender essa parte da decisão de bloqueios de recursos da Starlink diante da importância das conexões que a Starlink tem hoje, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e uma parte do Centro-Oeste. Flávia, essa decisão, na sua avaliação, foi uma decisão que se sobrepôs à lei brasileira, porque ela pegou um elemento em comum, que é um acionista, no caso o Musk, e penalizou uma empresa do grupo econômico, ou seja, penalizou a Starlink por questões envolvendo a rede social X. Isso é algo que fere a lei brasileira na sua avaliação e, por isso, deve ser revertido num breve espaço de tempo? Em princípio, sim, Kellen, porque no Brasil a regra é a autonomia das personalidades jurídicas, das pessoas jurídicas, ou seja, da entidade da empresa, de seus sócios, de seus acionistas. Entretanto, na lei brasileira, no artigo 50, especialmente do Código Civil, existe a previsão de desconsideração da personalidade jurídica quando a pessoa jurídica é utilizada de forma abusiva e ela coloca, por exemplo, você fazer confusão patrimonial entre empresas do mesmo grupo econômico, prevê expressamente a possibilidade de medidas atingirem em outras empresas de mesmo grupo econômico. E eu imagino, entendo, que o fato de a Starlink, a princípio, ter dito que não bloquearia o X, descumprindo uma ordem judicial que teve origem num descumprimento do X. E, além disso, a justificativa de não pagamento de verbas indenizatórias para empregados demitidos do X, sob a alegação de bloqueio dos recursos da Starlink, podem ter alimentado a argumentação do ministro Alexandre de Moraes de que estaria havendo confusão patrimonial, que é uma das hipóteses previstas na nossa lei para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Ok, obrigada, Flávia. André, você acredita, assim como a Flávia, que nos próximos dias essa questão, a decisão do Moraes vai ser revertida? E uma outra questão para você, a decisão do STF, ela afeta uma empresa estrangeira que oferece um serviço que é crucial ao agro brasileiro. Baseado no impacto econômico e social dessa medida, você acredita na reversão no curto termo? Olha, eu espero que seja revertida. Eu entendo que essa decisão é completamente equivocada, totalmente errada. A gente tem, não é porque nós temos na nossa legislação a previsão de desconsideração da personalidade jurídica, a possibilidade de entendimento de que haja confusão patrimonial, que isso pode ser utilizado numa cadetada, que isso pode ser assim percebido sem todos os procedimentos exigidos, todas as provas, todos os documentos e perícias que são necessárias quando uma desconsideração é feita. Então, deve-se exigir uma série de procedimentos que, ao que tudo consta, não foram feitos. Isso, inclusive, cria precedentes perigosíssimos não só para Starlink, mas para todo o mercado, para os investimentos estrangeiros, inclusive, que ficam receosos de olhar para o Brasil e acreditar que aqui as coisas podem ser feitas assim. De uma hora para outra, você põe uma empresa para pagar a dívida da outra, embora elas sejam independentes e tenham apenas algum tipo de correlação. Então, isso é muito perigoso. Isso precisa ser revertido, seja pelo próprio ministro Moraes, seja pelas ações que estão tramitando. Inclusive, as ADPFs têm uma ADPF hoje também tramitando do Partido Novo, inclusive uma ADPF que eu estou assinando até mesmo, e que também discute essa questão da Starlink, porque tem um impacto na coletividade, não só a jurisprudencial, mas mesmo nos investimentos que os estrangeiros fazem no Brasil e que sócios estrangeiros tenham com sócios brasileiros. André, esse ponto que você coloca de insegurança jurídica, de imprevisibilidade sobre investidores estrangeiros em relação à nossa economia, às regras do Brasil, ele é um ponto bastante importante, mas eu gostaria de ir além, pegando um gancho do que você disse, nesse momento a gente tem uma insegurança. Eu ouvi hoje de pessoas do agro, nossa, será que pode ter algum efeito na internet? Será que a gente pode ter problema até para a emissão de alguma nota fiscal nos lugares mais remotos do país, que dependem dessa infraestrutura da internet? A sua expectativa é que no curto espaço de tempo, no mínimo, menos de uma semana, a gente pode ter uma normalização no que se refere aos serviços da Starlink? Eu espero que sim. Eu acho que é uma previsão talvez até otimista, mas nós precisamos ter algum tipo de otimismo em relação às previsões, porque senão não há, de fato, uma sequência de tranquilidade econômica e de trabalho no país. Nós tivemos já na decisão anterior, mesmo a respeito do X, uma decisão muito ruim a respeito, por exemplo, da utilização do VPN, quer dizer, como se a tecnologia fosse em si um ilícito. E a VPN é utilizada, inclusive, nos negócios também, para fazer home office, enfim, em diversos negócios, e agora a mesma coisa em relação à Starlink. É muito ruim que se analise, que os nossos tribunais deem decisões sem analisar a consequência delas, a consequência prática, a consequência econômica. Não se trata apenas de liberdade de expressão, se trata aqui da possibilidade de que nós, inclusive, sejamos sancionados até por órgãos estrangeiros, dos quais somos parceiros, em razão de estarmos punindo economicamente empresas aqui no Brasil, e não só o X, não só a Starlink, mas toda uma cadeia, como você bem frisou em relação ao agro e diversos outros setores, há toda uma cadeia de negócios envolvidos em torno, orbitando em torno dessas empresas e mesmo de todas as demais redes sociais que podem também ser afetadas se nós criarmos uma jurisprudência agressiva. Muito bem, André. Avançando um pouco mais, Flávia, a gente mostrou há pouco uma pesquisa da Atlas que apontava que 55,1% dos entrevistados disseram que a decisão se trata de abuso de poder, essa decisão do ministro Moraes em relação às empresas Starlink ou X. 44% disseram que a decisão é justificada. É abuso de poder ou a decisão é justificada, na sua opinião? Olha, a pesquisa que eu vi a respeito da suspensão é que a maioria das pessoas aprovam a suspensão sob a justificativa com a qual eu concordo, porque ela está expressa no artigo 12 do Marco Civil da Internet, que prevê como pena, a pena mais dura, a suspensão do serviço quando não são cumpridas intimações para remoção de conteúdos, para pagamento de multas, como de fato aconteceu. Então, no caso da suspensão, eu entendo que seria um precedente muito grave que uma empresa, ainda que estrangeira, que atue no Brasil, possa, ela, determinar quais ordens judiciais cumpriram ou não. E aí eu estou falando do X, né? Seria um precedente grave, porque a gente tem outras empresas estrangeiras, até com uma penetração maior no mercado de consumo, o X tem em torno de 22 milhões de usuários no Brasil. E, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, o Google, tem 120 milhões, tem uma penetração muito maior. Se o ministro Alexandre de Moraes, assim como fez em 2022, e determinando a suspensão do Telegram por resistência a cumprimento de ordens judiciais, e o Telegram voltou atrás, eu acho que seria muito negativo para o país, e parece que a sociedade, pelo menos na pesquisa que eu vi, entende isso, que exercer soberania passa por fazer cumprir as leis nacionais, né? Aprovam isso. Com relação a Starlink, eu concordo com o doutor André, no sentido de que, para a desconsideração da personalidade jurídica, a gente precisaria de um rito específico, que está no Código de Processo Civil, porém, o próprio Marco Civil, nesse mesmo artigo 12, quando trata da ordem de suspensão, de aplicação de multa, ele traz uma disposição expressa, no sentido de que a resistência ao pagamento de multas, pode ser pago por empresas que estejam no mesmo grupo, que estejam relacionadas à empresa penalizada. Ou seja, é uma questão controversa, e eu entendo que a população, né? veja isso com certa perplexidade, assim como a proibição de utilização de VPN, mas pelo que eu vi da decisão, a proibição não é genérica para a utilização de VPN, mas a proibição para acessar o X. Agora, neste caso específico, eu acho, sim, que a decisão extrapola, muito primeiro, porque seria uma arbitrariedade, se imputar a multa de uma forma arbitrária para toda a população brasileira, porque, pelas pessoas utilizarem uma tecnologia que não é proibida, muito pelo contrário, é uma medida muito utilizada, inclusive para a proteção, para a segurança, para a privacidade, e vejo, e imagino que nessas ações que estão em curso agora, de descumprimento por preceito fundamental, que possivelmente, esse aspecto será revisto, e no que diz respeito a Starlink, imagino que haverá uma mitigação entre o que decidiu inicialmente o ministro Alexandre de Moraes e o que virá a ser decidido justamente pelo impacto importante, econômico, social, que essa medida pode ter. Obrigada. Que pode ter, a gente não sabe se pode ter, na verdade. Importante esses pontos que a Flávia coloca. Naturalmente, eu vou fazer essa mesma pergunta a você, André, mas eu aproveito para dar um passo adiante. A gente perguntou para a Flávia se, assim como a pesquisa perguntou, é abuso de poder ou a ação do ministro do STF é uma ação justificada. Diante de todo esse debate no país, há também forças no Congresso Nacional que pretendem colocar o impeachment de um ministro do STF de volta à mesa. É uma situação rara, complexa. Quais são as chances reais de um pedido contra Moraes prosperar diante de todo esse contexto que estamos aqui discutindo, que envolve a empresa X, que envolve a Starlink, que envolve liberdade de expressão, democracia, entre tantos outros fatores imbricados nessa mesma discussão que é a política social e econômica. Não, perfeito. Olha, abuso de poder é um crime específico e que significa você utilizar o seu poder, o poder que o Estado te confere, para uma finalidade diversa. Então, essa seria um passo além do erro, um passo além da decisão ser errada. Então, eu acho que talvez, nesse caso, se o espectador está pensando se houve um crime ou não, por exemplo, do ministro, não sei se é essa a resposta que o espectador está pensando em dar. Mas eu prefiro não entrar nessa questão do abuso de poder como um crime, mas sim do erro da decisão, do excesso da decisão, mesmo dentro da sua possibilidade, enfim, do seu entendimento, do seu direito de entender da forma que bem quiser. Sem dúvida alguma, me parece que nós estamos aqui diante de uma questão que não é meramente, a meu ver, se nós queremos ou não que a lei seja cumprida, se há uma questão de um estrangeiro poder ou não descumprir as leis brasileiras e ir embora e estar tudo certo ou ficar aqui e continuar descumprindo. A questão não é essa. A questão é a desproporcionalidade da decisão em reação ao descumprimento. Esse é o ponto. A gente entra muito nesse debate de ah, ele poderia ficar aqui descumprindo ordens, ele poderia ficar aqui desrespeitando a legislação brasileira. Bom, essa já é uma questão em si, porque parece que nunca a legislação brasileira foi desrespeitada. André, essa justificativa, ela é um argumento para a oposição em relação ao impeachment do ministro do STF. Você acha que ela é suficiente para dar andamento nesse processo que é complexo e raro? Não. Eu acho que o impeachment ele vai por um outro lado. O impeachment ele é baseado não necessariamente no erro dessa decisão, mas o impeachment ele busca um todo, né? Todas as decisões anteriores há um entendimento ali de que então teria havido um crime de responsabilidade por diversas medidas tomadas nesses últimos anos nos inquéritos. Agora, se ele vai adiante ou não vai adiante, eu acredito particularmente que é muito difícil, porque não é apenas a coletividade, o desejo da coletividade que faz o impeachment ir adiante ou não. É uma questão política e que passa ali por cadeiras como o da presidência, do Senado e etc., que, enfim, não necessariamente são sensíveis à coletividade. Importante esse ponto, ou seja, tem o coletivo, tem o político e para a gente fechar, Flávia, a pergunta que está aqui no ar para a nossa audiência é o que acontece a partir de agora? Estamos num momento muito quente em relação a todos esses debates. O que acontece a partir de agora? Como essa história termina? Essa contextualização do nosso momento político ela é muito importante e a gente tem que lembrar que quando o Elon Musk comprou o Twitter, a primeira coisa que ele fez de uma forma mais incisiva até aqui no Brasil, mas não só aqui no Brasil, foi demitir muitos funcionários que faziam a moderação de conteúdos. A plataforma se tornou muito mais tóxica em relação a conteúdos ilegais, francamente ilegais, discursos de ódio, discriminatórios, misóginos, etc. Outro aspecto importante é a gente lembrar que eu vejo na plataforma X uma particularidade que é o dono da empresa personificar a empresa quando ele se torna um cabo eleitoral de determinados políticos. Ele faz isso não só aqui no Brasil, ele faz isso defendendo o Trump, nós estamos aqui num momento eleitoral e nesse campo eleitoral nós temos uma particularidade, porque aqui no Brasil com a reforma eleitoral de 2017, as plataformas ganharam o monopólio da propaganda paga na internet. Então, esse aspecto de a gente ter uma plataforma muito tóxica de ter um dono que assume um lado político e avança na legislação eleitoral desequilibrando a rigidez do processo eleitoral, eu acho que mostra que a decisão do ministro Alexandre de Moraes não é desproporcional. E, portanto, eu acho importante a gente ter essa consideração quanto ao contexto, deixando de fora claro a questão da VPN e controvérsias com relação ao atingimento do patrimônio da Starlink. Flávia, muito obrigada. André, a mesma pergunta para a gente encerrar para você, o que acontece a partir de agora? A decisão do Moraes não só é desproporcional, inclusive não tem isonomia, porque a gente tem, por exemplo, as novas redes como Blue Sky que também não tem representante aqui no Brasil. Então, e as redes sociais têm um efeito público, uma relevância pública e o debate ele é tóxico às vezes, ele é agressivo, faz parte da liberdade de expressão, a controvérsia, o confronto, a gente não pode pensar que a liberdade de expressão é apenas um direito fofo para apenas coisas consensuais serem ventiladas. Eu acho que o que parte, o que vai a partir de agora acontecer é os olhos do mundo inteiro estarem centrados no Brasil de como nós vamos resolver essa questão, esse embate entre o que vale a liberdade de expressão ou a proteção da sensibilidade das pessoas, o que vale mais. Esse é um debate mundial e eu acho que o Brasil está centralizando ele aqui. E de alguma maneira é também as decorrências de um cerceamento, um silenciamento da liberdade de expressão afetarem a economia. Esse é um ponto outro que talvez o Brasil também esteja centralizando. Então eu acredito que o que aqui acontecer vai ser, em dúvida alguma, repercutir no mundo inteiro e é por isso que nós temos que ter muito cuidado também como agir em relação a todas essas questões. Importantíssimas as contribuições de vocês, tem ponto, tem contraponto e tem ainda a conexão com a comunidade agro. Agradeço demais, André Marciglia, advogado constitucionalista, Flávia Lefebvre, advogado especialista em telecomunicações, direito do consumidor e digital. Voltem sempre uma satisfação recebê-los. Até a próxima. Obrigada, até mais. Obrigado. E um levantamento realizado pelo Centro, agora a gente troca de tema, um levantamento realizado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais revelou nesta semana que o Brasil passa pela pior seca em 50 anos. O órgão oficial do governo, que é ligado ao Ministério da Ciência, analisou a quantidade de chuva que cai e a quantidade de água que se perde por evaporação e transpiração das plantas desde a década de 50. Enquanto isso, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, está alertando que o tempo vai seguir bastante seco no país. Um relatório da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com dados da Climatempo, revelou que grande parte do Brasil está entre 100 e 150 dias sem chuva. Essa tela que vocês que nos assistem pela televisão podem observar. Então, boa parte do mapa com essa condição climática. A gente vai detalhar porque muitas dessas áreas estão vivendo um período seco, o que é natural, mas há de se olhar com mais atenção para essa informação. Nós vamos tratar disso já já. E o presidente da bancada do agro no Congresso Nacional, o deputado Pedro Lupion, gravou um vídeo em que ele mostra áreas em chama na propriedade rural dele, que fica no Paraná. E ele alertou para as dificuldades que os agricultores estão enfrentando em diferentes regiões do país nesse momento de tempo seco. Vamos ouvir. Pessoal, estou aqui na minha fazenda em Santo Antônio da Platina, olha a situação. E ainda tem vagabundo que vem dizer que é o agro que taca fogo. Olha aqui, na minha fazenda, aqui é pasto, tiramos o gado daqui para não correr risco. E aqui, sabe o que é? Nossa área de reserva. Aqui é a PP, a área que a gente preserva. Olha lá, está queimando o mato inteiro, caminhão do bombeiro não consegue chegar, caminhão da usina de cana que tem aqui perto não consegue chegar. Nós estamos com os nossos funcionários, com pulverizador aqui, tentando conter o fogo. É o estresse que passa o produtor rural nesse tempo de seca. E ainda tem vagabundo que diz que é o produtor que está atacando fogo nas coisas. Realmente um cenário desafiador para diferentes regiões do país com fogo na propriedade rural e, claro, com toda dificuldade de assistência. A gente vai adiante porque os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, indicam que em 2024 foram registrados mais de 147 mil focos de queimada aqui no Brasil. A Amazônia e o Cerrado são os biomas com o maior número de registros. Mato Grosso e Pará, importantes estados para o agro brasileiro, aparecem no topo da lista de registro de focos de queimadas nestes estados. É hora da gente entender será que é, de fato, a pior seca da história que estamos enfrentando? E se é a pior seca, o que podemos esperar para as próximas culturas que estão aí sendo preparadas para o plantio, a exemplo da soja brasileira? Convidamos PHD em meteorologia, o Luiz Carlos Molion para responder a esta e outras perguntas. Molion, seja bem-vindo. Eu já te pergunto, estamos vivendo, de fato, a pior seca da história? Com base em quais dados, que cenário podemos afirmar isto? Você mesmo afirmou que estamos num período de seca. Existem localidades aí no centro-oeste, por exemplo, que normalmente, em média, de maio até setembro, chove 5% do total anual. É normal se ter esse tipo de situação. Eu não concordo que seja a pior seca dos últimos 50 anos, porque tivemos, por exemplo, em 1963, um ano bastante seco, associado a um alminho. E também esse alminho de 2015, 2014, 2015, vocês se lembram muito bem que afetou severamente São Paulo, né? São Paulo teve que usar o tal do volume morto lá da cantareira, que deixou muita gente preocupado com falta de água. Então, esse tipo de situação, para mim, é normal. O que está acontecendo? Acima de 3 km de altura, mais ou menos, a umidade relativa está muito baixa, está inferior a 10%. Ontem, por exemplo, chegou, em cima de Brasília, a 4% umidade relativa. Isso faz com que haja maior transmissividade, maior transparência da atmosfera e maior transmissividade da radiação solar. Como, de fato, estamos com alguns locais com 140 dias sem chuva, é óbvio que essa radiação solar que está entrando a mais por conta da atmosfera superior estar mais seca, essa radiação vai ser usada não para evaporar água, porque não tem, mas para aquecer o ar. E as secas, elas são muito relativas. No passado, já aconteceram secas severas, como, por exemplo, se eu pegar aí o Centro-Oeste, Minas Gerais, o Oeste de São Paulo, 1929, 1931, 1933, o próprio ano de 1963, 84 também foi um ano seco. Agora, se ficar seco nesse período não há problema nenhum. Minha previsão para o restante do ano, outubro, novembro e dezembro é, em algumas localidades, de 600 a 800 milímetros aqui no Centro-Oeste, de tal forma que a gente vai terminar o ano. E no histórico, posteriormente, não vamos ver que esse ano de 2024 significou, assim, uma seca severa. Interessante. Só por curiosidade. Pois não. Só por curiosidade. O porto de Manaus, no Rio Negro, nós temos dados dele desde que os ingleses começaram a construção do porto flutuante. Desde 1902. São 120 anos ou mais ditados. O nível mais baixo do Rio Negro nessa série histórica foi em 1926. 1926. Aí eu deixo a pergunta para o telespectador. Qual era o desmatamento que existia na época ou a quantidade de gás carbônico que o homem colocava? Então, essas coisas são repetitivas. Vamos pegar um caso recente. ao contrário, a cheia de Porto Alegre já tinha ocorrido em 1941, em maio de 1941. Levou 83 anos para ocorrer de novo, mas você nota que esses eventos são eventos que, na média, no fundo, eles desaparecem. São anos que podem ocorrer ou excesso de chuva ou falta dela e são anos normais, vamos dizer assim. Desde do padrão que a gente tem. Em outras palavras, são duas questões aqui que eu quero colocar para você. Você aponta para a gente que esses eventos climáticos, eles são repetitivos, traz elementos históricos e compara o que aconteceu no passado no Rio Grande do Sul e o que voltou a acontecer depois de décadas agora em 2024 com aquelas enchentes. Também posiciona no espectro do tempo essa condição seca e diz que estamos vivendo um momento de seca, mas não é a pior da história. É uma forma de refutar a tese do aquecimento global e segundo, se essa condição que você disse que a partir de outubro, novembro e dezembro voltará a se normalizar com a chuva, quer dizer que esse período de seca mais agudo está no ápice e a gente vai ver um afrouxamento que é um sinal de alívio para a safra nova de verão que vem aí. Desculpa a pergunta longa, mas são duas questões distintas, se puder começar pela que achar mais simples. É, está correto, na realidade nós estamos passando por uma situação, como eu disse, que é inusitada, mas que nós já vimos isso acontecer na década de 70, início da década, na década de 60, início da década de 70. e de uma certa forma induz o pessoal a acreditar, as pessoas acreditarem que estamos indo para um aquecimento global, mas na realidade nós não estamos, nós estamos indo para um resfriamento global que vai ser caracterizado das regiões fora dos trópicos, grandes produtoras como os Estados Unidos, por exemplo, a China, a Índia, eles vão ter problemas com invernos mais longos e invernos mais intensos. E aqui na região tropical, pegando, digamos, sul da Amazônia, centro-oeste e parte do, principalmente a parte norte do sudeste, nós vamos ter situações que vão se repetir semelhantes a essa nos próximos dez anos. Isso induz as pessoas a acharem que está havendo um aquecimento global, mas na realidade é uma situação, como disse, que a atmosfera está seca, entra mais watts por metro quadrado da radiação solar e não tendo água para evaporar, esse calor é convertido em aumento de temperatura. Por outro lado, percebe-se que as temperaturas mínimas durante a noite estão mais baixas também. Assim, a amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima, aumentou temporariamente, mas isso deve se regularizar. E certamente vamos terminar o ano provavelmente com um ligeiro redução, porque o número de dias com chuva que está faltando é exatamente no período seco. Interessante. Molion, você há pouco dizia, então, que não necessariamente esses eventos climáticos mais extremos têm correlação com o aquecimento global, fala em resfriamento e diz ainda que alguns concorrentes do Brasil, como Estados Unidos, podem passar por períodos mais longos de frio. Essa condição climática macro que muda impactará a agricultura brasileira de qual maneira? Você falou do concorrente Estados Unidos, aqui no Brasil a gente vai ter períodos de qual condição climática que pode alterar, por exemplo, culturas de soja, de milho, de café, existe isso no seu radar? Existe, eu acho que não altera muito a cultura de soja e milho por conta que a gente pode ajustar a janela de plantio. Se as chuvas começarem atrasadas, por exemplo, se eu não espero chuvas regulares em outubro, eu posso atrasar o plantio, principalmente no centro-oeste e norte. E o outro aspecto são os invernos, né, que afetam mais a região sul do Brasil até o sul de Minas, afetam os cultivos permanentes, como é o caso que você mencionou do café, mas também afetam os cultivos sazonais como os cultivos de inverno. Então, esse aí é um problema sério que eu acho que vamos ter também, passar por ele nesses próximos dez anos, uma intensificação ou uma maior frequência de entradas de massa de água volada. Não é que precisa que o inverno seja rigoroso, basta entrar uma massa de água volada intensa. Eu me lembro, por exemplo, a de 1975, julho de 1975, o termômetro de Garacuava no Paraná registrou dez graus negativos. É verdade, Garacuava está a mil metros de altitude, mas aquela oportunidade, um ano só, uma geada só, chamada geada negra, simplesmente erradicou o café do norte do Paraná, Contrina, São Paulo também perdeu muito café, Minas também, depois isso então fez com que se mudassem os cultivos em São Paulo, passou a ser laranja, passou a ser cana-de-açúcar, os mineiros com a tradição manda, já que é uma tradição secular, voltaram a plantar café, mas o Paraná e São Paulo reduziram. Muito bacana de analisar o que você diz, de que não precisa haver uma repetição desses fenômenos, mas um fenômeno de grande intensidade, ele já é capaz de alterar toda a condição daquela região para culturas. A exemplo do que a gente viu agora nessas enchentes no Rio Grande do Sul que lavaram as terras em áreas produtoras de arroz, algumas não poderão mais semear essa cultura. Molion, muito bom agora para a gente encerrar. Estamos às vésperas da sábado. Deixa eu fazer um adendo, Kelly. A gente fala muito em planta, mas tem que lembrar também que os animais, os bovinos de origem tropical, eles também são muito sensíveis. E quando se tem uma friagem dessa, uma entrada de uma massa diapolar, morrem muitas cabeças de gado. Agora mesmo, no ano passado, eu estava em campo grande, e o pessoal da associação lá, criadores, fez um levantamento para aquela geada do dia 7 e morreram, rapidamente, eles viram que morreram mais de mil animais. Então, lembrar também que não é só a agricultura que sofre, mas a pecuária também. É aves, imagina, contribuição super importante, inclusive, aves nas áreas do sul do país também tiveram muitos problemas com as baixas temperaturas, é a agropecuária como um todo que é impactada. Molion, para a gente fechar, a gente está aqui discutindo se o Brasil passa pela pior seca da história, você respondeu no começo da nossa conversa que não e que acredita que sim, passado esse período da seca, as chuvas voltam a se regularizar e a gente encerrará o ano com médias climáticas dentro da normalidade em boa parte do país, me corrija se não for isso. Para fechar, safra nova de verão vem aí, safra com laninha. Será uma safra cheia no Brasil, porque a gente vai ter uma condição climática favorável ou há risco se há em quais regiões mais proeminentes? Primeiro que não vamos ter um laninha. Embora os americanos estejam prevendo laninha, mas existe muita água quente acumulada do lado oeste do Pacífico, próximo da Austrália, da Indonésia, e nós temos acompanhado a evolução da água fria e a água fria não tem passado, não tem chegado nem a metade do Pacífico e está se reduzindo em termos de volume. Em adição, no dia 20 de setembro, agora, daqui a pouquinho, o sol já vai estar cruzando o Equador, o sol está em cima do Pacífico Equatorial e está aquecendo fortemente. Então, não vamos ter um laninha. Outra coisa, quando se tem um el ninho ou laninha, isso é um fenômeno oceano. A atmosfera tem que responder. Se não houver variação no campo da pressão atmosférica, não impacta a nossa precipitação aqui no Brasil, a distribuição das chuvas do Brasil. E isso ocorre em 36% dos casos, quando muda a temperatura da água, quente ou fria, a atmosfera não responde e não tem impacto na nossa chuva. Portanto, não se pode dizer tenha um ninho, vai ter seca no Nordeste, excesso de água no Sul ou vice-versa, porque isso não acontece sempre. Só em 64% dos casos, os outros 36%, a atmosfera não se acorda. a minha preocupação esse ano é que podemos ter um veranito severo, janeiro, ou parte de janeiro, ou parte de fevereiro, em função da ligação que isso existe com o inverno no hemisfério norte. Estamos prevendo um inverno mais frio, principalmente para os Estados Unidos, porque é de lá que vem as frentes frias, que saem, massa de água que sai do polo norte, em direção à região e se chove o mar e o mar o ar sobe naquela região, deixa toda a umidade na forma de chuva e desce mais astúbico e desce seco e volta e cria uma situação temporária, talvez de duas ou três semanas, com o mar e o mar e o mar Molion. Molion, muito obrigada. Luiz Carlos Molion, eu vou ter que interrompê-lo porque a gente teve um probleminha aqui de conexão e aí a sua voz começou a congelar, mas a mensagem geral foi dada. Molion, que é PHD em meteorologia e traz para a gente análise sobre essa condição climática. Obrigada, Molion, pelas contribuições. Volte sempre. Até a próxima. E depois do intervalo, tem mais. Na política, as articulações em Brasília para a nova presidência da Câmara dos Deputados e as conexões desse tema com o agro. Tem ainda um consumo de carne bovina que deve atingir um patamar recorde nesse ano. Por quê? Você vai saber em detalhes depois do intervalo. Eu aguardo você. Hora H do Agro com Kellen Severo Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução graças a ZEU. Inseticida e rara com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com SEUS. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consul de sempre um engenheiro agrônomo. Quezico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio Magi Volkswagen caminhões e ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800,00 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio Magi Volkswagen caminhões e ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligene? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$ 9.000,00 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligene ali. É ele mesmo. E o que foi que era que disse? Disse que eu jogo muito. Vem para a Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. O dinheiro envia sinais o tempo todo, todos os dias. E eu posso te mostrar como interpretá-los. Acredite, poucos conhecimentos têm o poder de transformação tão forte quanto entender economia. Inscreva-se na minha Masterclass gratuita. Aprenda a língua do dinheiro e transforme a sua capacidade de tomar decisões financeiras. Acesse o site da New Cursos. Se inscreva para participar dessa jornada transformadora. Ventório! Hora H do Agro com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E nosso assunto agora é política. Nesta semana, as atenções em Brasília estiveram voltadas aos possíveis candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, já que o mandato de Arthur Lira, que é o atual presidente na Casa, termina neste ano. Um levantamento da BMJ Consultores nos indicou quais são os favoritos, os principais nomes para a disputa. O primeiro deles é Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. O segundo principal nome é o de Elmar Nascimento, do União da Bahia, que segundo a consultoria é o candidato que mais atua em pautas do agro. Há também Antônio Brito, do PSD da Bahia, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. A gente vai tratar agora da presidência da Câmara, dos impactos para o agro, com Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultores. Wagner, seja muito bem-vindo da hora H do agro. Oi, Kellen, é um prazer estar aqui novamente. Para a gente também é uma satisfação, especialmente quando você está trazendo aí uma pesquisa inédita que já aponta os favoritos e as conexões com o agro. Quem é o favorito dentre esses nomes que você apresentou para a gente para assumir a presidência da Câmara? Qual a relação desse favorito com o agro? Hoje o nome mais forte para assumir o lugar, a cadeira do presidente Artulheira, Hugo Mota, ele tem uma relação tímida com o agro e não faz parte, não é um membro ativo da FPA, pelo menos, apesar de já ter se manifestado e votado a favor de algumas pautas do agro no passado, é muito mais afeito a agricultura familiar e teve algumas reuniões com o poder executivo nessa área. Então, eu acho que é um nome que, apesar de não ter um envolvimento tão forte com o agro, ele é bastante flexível no sentido de seguir a orientação do seu partido e a maioria da casa. Então, eu acredito que, mesmo não sendo um nome tão afeito assim ao tema, é um nome bastante razoável para os interesses do agro. Não haveria um antagonismo a partir desses elementos que você coloca, mais ligado a algumas pautas dentro do agro? Porque o atual presidente, Arthur Lira, a gente pode dizer que tem uma certa proximidade com a bancada do agro? Tem, tem sim. Eu acredito que um nome que seria mais afeito aos temas do agro seria o Elmar Nascimento, sem dúvida. É alguém que já defendeu o crédito rural e em pautas como demarcação. É um nome muito mais ligado às tradicionais pautas do agronegócio. Agora, olhando para o que a gente tem pela frente, a reforma tributária, a volta da reforma tributária para a Câmara depois que for votada no Senado, eu vejo como um nome, o Hugo Mota, um nome bastante razoável para discussões. Alguém que não terá um alinhamento direto com o governo. Isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, um nome que sai de dentro do parlamento. Não houve uma imposição de ninguém ali. E dentro do parlamento a gente sabe que as grandes forças de poder não vão mudar no curtíssimo prazo. e são forças de centro-direita que estão mais alinhadas ao agro. É inclusive isso que viabiliza o nome dele para se colocar como favorito hoje. O nome do Hugo Mota, que é um jovem parlamentar em quarto mandato, ele só se viabiliza porque tem o apoio do PP, tem o apoio do PL e provavelmente do MDB. Então, com essa coalizão de centro-direita, somado, evidentemente, a um não veto do governo, é um nome que chega muito forte, mas com uma indicação do parlamento. É um nome do parlamento e é no parlamento que o agro é mais forte. importante o que você coloca em relação ao aspecto de centro-direita em que é dentro do parlamento que o agro é mais forte, mas me ocorre aqui, Wagner, que a gente tratou em algumas edições anteriores, que a própria Brancata do Agro, que é a maior bancada do Congresso Nacional, tinha alguma expectativa de indicar o nome, inclusive, do atual presidente, o Pedro Lupion. Por que isso não avançou e por que, sendo a maior bancada do agro, não consegue emplacar um nome para a presidência da Câmara? Chegar no nome de consenso dentro desse processo foi muito difícil. Então, você vê, o governo, ele provavelmente não tem como colocar um nome dele que seja o favorito. Mas, ao mesmo tempo, os cento e poucos votos que o governo detém hoje são, sim, um poder de veto relevante. Então, você teria que ter um nome que agradasse ao atual presidente da Câmara, porque, veja, a gente só está discutindo essa eleição hoje, seis meses antes, a eleição para a presidência da Câmara em fevereiro. Por que a gente está discutindo hoje esse assunto? Porque o presidente Artulira é o presidente com o maior poder da história da Câmara. E essa discussão, ele quer que seja feita agora, durante o seu mandato. É só por isso que a gente está discutindo isso nesse momento. Nunca, quero, nunca na história do parlamento foi feita uma transição com tanta antecedência. Então, assim, você chegar no nome de consenso foi muito difícil. Eu acredito que a bancada do agro, ela teve um peso relevante na escolha, apesar de não ter conseguido colocar o seu nome, o Sérgio Souza, o Pedro Lupion, o Arnaldo Jardim, por exemplo, que são nomes muito afeitos à nossa bancada aqui do agro. eu tenho absoluta convicção de que foi, sim, um fator decisivo para que os diversos partidos onde a bancada do agro está tenha apoiado ali o nome do Hugo Mota. Importantíssimo esse aspecto que você traz de por que estamos discutindo esse tema agora muitos meses antes da saída de Arthur Lira. E eu vou repetir aqui o que o Wagner acabou de dizer, que Lira é o presidente com o maior poder da história. De onde vem esse poder e de que maneira ele vai emanar esse poder para o próximo presidente da Câmara? Ou seja, qual é a... como ele passa esse bastão? Como que ele mantém esse poder e essa influência nas pautas do próximo ano para a gente fechar? Wagner. Acho que essa é a pergunta fundamental. O parlamento não vai deixar de ter o poder que ganhou nos últimos anos. desde o poder de pauta na definição do que é votado lá dentro. Hoje as medidas provisórias não trancam mais pautas. Pelo menos não como trancavam antigamente. O orçamento 25% da parte discricionária do orçamento hoje está no parlamento por meio das emendas apesar da DPF e da eliminar imposta pelo ministro Flavio Dino. E além disso você tem toda uma influência nas eleições municipais que a gente vai ver agora e está aí de dentro do parlamento também. Então por tudo isso é de se esperar que esse nome que vai sentar na cadeira do Arthur Lira ele vai preservar esses poderes conquistados e é de se esperar também que a influência do ex-presidente se mantenha. Isso também é uma coisa nova, Kelly. porque no passado você viu alguns ex-presidentes da Câmara que saíram e foram continuaram tendo influência mas não tanto quanto provavelmente vai ter Arthur Lira. E você vê que por exemplo tudo que aconteceu a semana passada em relação ao Marcos Pereira ao deputado Marcos Pereira do Republicanos que abriu mão em favor do Hugo Motto foi muito para que ele também se coloque como o tutor desse novo presidente. Então esse novo presidente da Câmara ele nasce com vários pais por assim dizer inclusive de partidos bastante divergentes você tem o apoio de um lado do Bolsonaro e também provavelmente do presidente Lula o mesmo nome. Como isso acontece? Porque é um nome ungido pelo parlamento que fica muito difícil você ver um outro nome competitivo aparecendo nessa frente. Então é um nome de consenso para que se preserve as prerrogativas que o parlamento conquistou nos últimos 10 anos pelo menos. Wagner Parente CEO da BMJ Consultores obrigada por trazer aqui a sua pesquisa por apontar para a gente o favorito e ainda dizer qual é o papel dele e as conexões com o agro. Se é muito bem-vindo volte mais vezes. Eu estou sempre à disposição. Até a próxima. Obrigada. Agora a gente vai tratar de mercado um relatório do Itaú BBA revelou que neste ano o consumo per capita de carne bovina no Brasil deve voltar a patamares recordes. O banco estima que o volume consumido da proteína deve alcançar 32 quilos por habitante mesmo patamar registrado em 2013. Entre os motivos está o aumento na produção de carne bovina projetado para aumentar 15% neste ano. A gente convidou um outro banco um outro profissional do Rabobem que agora o analista de proteína animal Wagner Yanagizawa para nos dizer por que o consumo de carne vai voltar a patamares de uma década atrás. O que está puxando? É a oferta que vai baratear preço? Wagner, conta para a gente. Seja bem-vindo. Olá, Kellen. Olá a todos. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, de fato a gente está passando por dois anos vamos dizer assim desde o ano passado de níveis de oferta realmente muito elevados. Basicamente explicando por conta de uma pressão nos preços da cria do bezerro que tem trazido certo desestímulo para os criadores manter essas fêmeas no campo e isso tem elevado o abate de fêmeas realmente muito forte nos últimos dois anos. No ano passado já tivemos um incremento de 12%. Nesse ano só no primeiro semestre já teve um incremento de pelo menos 19% no volume produzido considerando o alto volume já do ano passado. Boa parte disso por conta desse abate de fêmeas que no segundo trimestre desse ano de acordo com os dados do IBGE teve mais um incremento 19% no comparativo anual. Então de fato a gente está passando por um momento onde os níveis de oferta realmente estavam bem acima dos níveis de demanda por isso esse cenário de quedas de preço e possibilitando o consumidor brasileiro que tem um apelo cultural realmente muito forte pela carbovina estava reduzindo bastante consumo principalmente ali no período da pandemia está dando um espaço para a recuperação desde o ano passado. Wagner, você coloca então esse ciclo pecuário que a gente acaba tratando no agro a gente está num ciclo pecuário em que há mais abate de fêmeas com isso aumenta a oferta de proteína no mercado e a pergunta que a gente faz aqui para você responder é como serão os preços os preços da roupa bovina ao pecuarista e os preços da carne bovina ao consumidor nesse novo cenário em que a gente está aqui tratando de patamar recorde de consumo. Perfeito quando a gente olha nessa questão do ciclo pecuário a gente tem tido alguns indicativos já de uma possível mudança em termos de tendência não é algo consolidado ainda mas pelo menos o mercado futuro do boi gordo já projeta uma tendência de aumento de preços pelo menos até janeiro do ano que vem muito disso por conta de um cenário de limitação de oferta mesmo esperando patamares de confinamento níveis de animais vindos de confinamento bastante elevados por conta da atratividade que é das empresas da reposição e da alimentação a desaceleração da oferta de fêmeas deve dar uma redução nesse ritmo de aumento que realmente foi muito forte no primeiro semestre desse ano que sem dúvida deve refletir em preços menores da carne bovina você está falando de um encurtamento do ciclo pecuário ou seja a gente está saindo do atual ciclo mais rapidamente então o consumidor vai ter um momento ali de capturar essa queda do preço mas atenção porque logo essa curva já vai entrar no momento de recuperação perfeito quando a gente compara o ciclo atual com os ciclos anteriores é bem evidente essa queda em termos de período talvez girando em torno de 5 a 7 anos para esse ano deve ficar ali perto dos 5 anos boa parte disso resultado de incrementos de eficiência produtividade então sem dúvida a gente está passando para um ciclo um pouco menor grande ponto de atenção agora para o segundo semestre é uma expectativa de preços maiores principalmente para o consumidor final pelo menos até julho ainda não chegou mas em agosto setembro a gente deve começar a ver alguns repassos de preço grande ponto de atenção para a carne bovina é que num cenário onde o custo da alimentação da ração para suínos e frango vai se mantendo em patamares baixos a gente vê uma perda de competitividade da carne bovina que pode limitar um pouco esse avanço de consumo que estava ocorrendo desde o ano passado para a gente fechar renda é fator preponderante quando a gente fala de consumo de carne bovina tem preço baixo pelo menos num curto espaço de tempo mas tem renda para garantir esse consumo em patamares historicamente altos como é projetado esse realmente é o grande ponto de atenção considerando que boa parte da nossa demanda entre 65% e 70% vem do mercado doméstico a gente tem visto que o aumento de consumo pelo menos no ano passado e nessa primeira metade do ano veio muito por conta de uma combinação de fator cultural do lado brasileiro mas principalmente uma redução nos preços dessa proteína não foi de fato um grande aumento indicador em termos de poder de compra e isso que na nossa visão traz um desafio maior para manter esses ritmos de aumento de consumo não só no segundo semestre esse ano mas para o ano que vem onde na nossa visão já é uma visão mais consolidada que essa alimentação de oferta vai trazer preços maiores num cenário onde a gente deve ver uma safra de grãos ainda sustentada então a disponibilidade de grãos deve ficar ainda positiva aqui no mercado interno então a competitividade com relação às proteínas mais baratas com certeza vai dar uma acirrada a gente pode ver aí uma quebra desse ritmo de aumento de consumo a partir do ano que vem por conta desses preços maiores da carne bovina Wagner eu tenho de 30 segundos a um minuto para a última pergunta e as exportações China nosso principal comprador Estados Unidos está ali no ranking dos top 5 pelo menos e a gente tem uma eleição nos Estados Unidos que pode gerar algum tipo de barreira adicional para a entrada de produtos lá o cenário de 24 25 para as exportações continua crescendo para a China continua crescendo para os Estados Unidos tem novos compradores no seu radar perfeito acho que a gente sem dúvida essa questão das eleições nos Estados Unidos a gente já viu naquela primeira fase da guerra comercial trouxe bastante oportunidades para a gente aqui no Brasil acho que esse é um ponto realmente bastante atenção com relação à China o grande ponto de atenção é que sazonalmente as exportações no segundo semestre da China são maiores do que no primeiro nesse ano a gente deve ver uma inversão o volume de importação da China no primeiro semestre desse ano foi 19% maior do que o mês que ele deu no passado eles já estão bem posicionados a demanda lá está estagnada os estoques de carne bovina congelada estão em patamares elevados não deve ter uma grande queda mas não vamos esperar grandes aumentos para o ano que vem o nível de demanda deve se manter sustentado na nossa visão principalmente porque a gente deve começar a ver um cenário de reação de preços da carne bovina no mercado interno acho que isso deve sustentar um pouco o mercado lá internamente considerando que a China deve aumentar a demanda no mercado externo na nossa visão até 2030 esse cenário de dependência mútua entre Brasil e China deve continuar trazendo oportunidades para a gente aqui em termos de volume muito bem Wagner e Ana Guizal analista de proteína animal do Rabobank Brasil obrigada pela presença volte sempre um prazer recebê-lo eu que agradeço a oportunidade obrigado a todos pela atenção e até uma próxima até uma próxima e eu tenho um recado para você agora a cigarrinha da cana não vai ser um problema no canavial pode contar com o Maxan inseticida da Ihara com tecnologia inédita no Brasil com máximo controle é o único produto com ação em todo o ciclo da cigarrinha evitando a proliferação de ovos ninfas e adultos ele oferece máxima proteção para o canavial com maior efeito de choque e período de controle tudo isso para fortalecer o canavial e obter a máxima rentabilidade do seu cultivo mande as pragas do seu canavial para o espaço com o Maxan acesse hara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais na hora H da proteção da cana EiHara pode confiar muito bem o Hora H do Agro de hoje fica por aqui obrigada pela companhia até a próxima semana tchau Hora H do Agro com Kellen Severo Hora H do Agro oferecimento EiHara agricultura é a nossa vida EiHara Consórcio Magi Volkswagen caminhões e ônibus Enji economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem Pan News